We are the lost, are the heroes, and the thieves are led to trust DLC no GTA Online, acabou de chegar nova DLC no GTA Online no dia 17 de julho de 2024 E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área, trazendo pra vocês informações de uma nova atualização que está acontecendo agora, nesse momento, se você entrar no jogo, tanto no Playstation 4 como no Playstation 5, nas outras plataformas, normalmente é automático, quando você entra no Xbox, a atualização já chega automaticamente, mas aqui, conforme vocês podem ver na tela, no Playstation 4 está baixando uma nova DLC. E o que tem nessa nova DLC? Bom, DLC aqui está versão 1.51 no Playstation 4, e no Playstation 5 versão 1.7001, no Playstation 5. Normalmente, pessoal, essas atualizações são para melhoria do sistema. Entretanto, conforme eu disse pra vocês na live de segunda-feira e ontem também, que a Oxide estava mexendo nos dados do jogo e que, como ela colocou essa semana, na atualização semanal do GTA Online, monitoramento era sinal de que DLC estava para chegar no jogo a qualquer momento, como de fato ocorreu. Enquanto está baixando aqui, conforme vocês podem ver, está faltando nove minutos para baixar a DLC, eu vou passar pra vocês a atualização randômica do GTA Online, aquela atualização diária que acontece no GTA Online, com a localização da Ganvan, do Baú do Naufrágio, dos Traficantes de Rua no GTA 5 Online, e também em Caio Périco. E aí, eu volto com vocês na sequência, já falando desse conteúdo. O que chegou nessa nova DLC? Foi apenas melhoria de sistema? Eu já falo já já. Bora ver a atualização randômica do GTA Online do dia 17 de julho de 2024. Atualização do GTA Online do dia 17 de julho de 2024, localização da Ganvan, a Van das Armas, localização do Baú do Naufrágio e localização dos Traficantes de Rua no GTA 5 Online no dia 17 de julho de 2024. Localização também em Caio Périco, do Baú do Tesouro e também do Tesouro Enterrado. Pessoal, nessa nova atualização DLC que chegou hoje, ela teve aproximadamente 500 megas, veio para todas as plataformas e conforme a própria Rockstar no boletim do pessoal do suporte, são correções de problemas e desempenho do jogo, estabilidade e segurança. Nada além do que isso. Entretanto, eu achei muito mega para apenas segurança e correção de problemas. Na realidade, eu acho que é preparação para a atualização que vai chegar amanhã com live aqui no canal, a partir das 5h30 da manhã, que você não pode perder. Live de atualização do GTA 5 Online do dia 18 de julho de 2024. Porém, ainda hoje, eu vou trazer para vocês aqui no canal o vazamento, que no vazamento a gente vai falar, por exemplo, o carro do cassino, algumas coisas básicas, mas é extremamente importante que você esteja presente nessa live de atualização do GTA Online a partir das 5h30 da manhã, que você não pode perder. Uma coisa que eu não tinha percebido é que esse carro aqui, o Insurgent, ele tem a cor secundária cromada. Eu achava que ele era de uma cor só. Foi a única coisa que eu percebi diferente. Ou essa atualização que a Rockstar fez melhorou muito a qualidade do jogo, porque, olha, eu estou no PlayStation 4 e eu estou achando muito melhor o visual do carro agora do que era antes. E vocês notaram alguma diferença? Será que ela fez uma melhoria tão grande assim? Aparentemente, melhorou bastante a qualidade aqui do jogo. Nossa, eu não tinha percebido que esse carro tinha cromado, pessoal. Vocês acreditam nisso? Incrível, né? Melhorou bastante. Olha o reflexo do cromado. Estou no PlayStation 4, o brilho dele aqui. Não tinha percebido isso na live de atualização quando eu mostrei o Insurgent. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter nascido esse vídeo. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo. Ah, os Glitz, aparentemente, continuam funcionando, mas eu vou deixar no comentário fixo para vocês aí também informações adicionais. Um abração, pessoal! Um abraço, pessoal! Tchau, 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 tchau!